Vai, vai! Gol! Gança do Gama na repetição pra você. O Natan vem, escora com o pé direito pra faturar o gol de empate. Curtinho por ali com o Campestrine. Amigo, ele tá na arquibancada, coloca a mágica pra mim, por favor. O colo já tá perfeito mais uma vez e a bola tá rolando por aqui. Olha a chegada novamente do Natan, hein? Tinha torcedor falando que queria ver dois gols do Natan. Hoje veio o Natan mais uma vez. Chega no fundo, segurou, limpou, rolou pra trás, a batida! O Gama, e agora com a assistência do Natan. O primeiro gol da Cabo Friense foi o levantamento de bola do Gama pra finalização do Natan. E agora é diferente. Assistência do Natan e o Gama! O Campeonato Carioca, a gente sabe de toda dificuldade, né? De toda a batalha que o Friburguense enfrenta pra tá aqui representando a sua torcida, a sua cidade. Vem o Natan, encarando a marcação. Fez o drible, mais um corte, protegeu, segura, rola essa bola lá do outro lado. Posição de impedimento do Pedrinho. Com o jogador a menos fica difícil. E o Pedrinho, camisa 10, colocou a bola no fundo da rede, fazendo um gol importante. O quarto gol da equipe da Cabo Friense. O Natan, a sobra fica pro Ricardinho. Adiantou demais, perdeu a bola. E ali é Ricardinho, agora contra Ricardinho. Lateral esquerdo da Cabo Friense e levantou. Natan ajeitou, recebeu a devolução do Gama. Passe por dentro pro Coutinho. Ele segura. Vai ser campeão da fase preliminar? O primeiro colocado será campeão, podemos dizer assim? É o campeão da fase preliminar, né? Quem... Repete a pergunta aí. É um campeonato tão difícil... É um campeão da fase preliminar, né?